Música Querido Deus, essa manhã de quarta-feira nós queremos declarar O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará O Senhor abre as portas que nós precisamos passar O Senhor remove as pedras, remove os obstáculos Fecha a boca do leão O Senhor frustra os planos da serpente O Senhor esmaga a cabeça da cobra O Senhor fecha a boca do leopardo O Senhor fecha a boca do lobo O Senhor quebra o arco e quebra a lança e nos dá vitória Pai, essa manhã nós acordamos declarando Tu és a nossa proteção Tu és a nossa força Tu és o nosso esconderijo Tu és a nossa fortaleza Nós confiamos em Ti Livra-nos do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Nos cobre com a Tua mão poderosa Em nome de Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto